Irmãos, quem já sentiu a presença de Deus ao chegar aqui, diga aleluia. Irmãos, glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui hoje, meu nome todo é Pastor Nivaldo Lisboa Soares. Durante muitos anos, eu era padre da igreja católica apostólica romana, em uma cidade de Minas Gerais, em uma diocese, onde eu fiquei encardinado por vários anos, chamada Governador Valadares. Quem já ouviu falar em Governador Valadares, diga amém. Lá em Governador Valadares, eu era padre na Ilha dos Araújos, um bairro mais elitista da cidade. E o bispo também me entregou um documento que se chama Provisão Paroquial. Eu me tornei pároco de uma outra paróquia também, trabalhei na ilha e depois a minha segunda paróquia, a paróquia do Divino Espírito Santo. E foi ali que Jesus me salvou e me tirou da batina. Irmãos, eu estou completando meu aniversário, nasci dia 12 de outubro de 1957, então eu tenho 54 anos de idade. Mas como é festa da igreja, essa maravilha, nesta noite, o poder e a graça de Deus, Eu quero agradecer a Deus também, porque eu estou completando agora, essa semana, 25 anos de crente. A poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Foi há 25 anos atrás, numa noite igual a esta, mas era noite de domingo, eu estava celebrando a missa, quando um crente, Um irmãozinho muito simples, muito humilde, um plantador de café, lá do Caparaó, do Jiquitibá, do perto do Pico da Bandeira, um irmão que eu encontrei numa oficina mecânica, o dia que meu carro quebrou, a poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus mesmo. E eu brinquei com aquele irmão, eu falei, irmão, vai lá assistir a minha missa. Irmãos, eu nunca pensei que ele fosse, mas ele jejuou, ele orou, e domingo ele compareceu. Domingo, de manhã, ele passou na igrejinha dele, e falou, irmãos, orem por mim que eu estou indo para a missa hoje. Aí os irmãos falaram, o senhor está indo para a missa? Ele falou, o padre me convidou e eu vou. Irmãos, daqui a pouco eu quero contar, mas antes eu vou ler a palavra, eu quero contar o que ele falou lá na missa, mas eu confesso para os irmãos, eu nunca ia pensar que no meio da missa, domingo à noite, a igreja católica lotada, muita gente em pé, eu nunca ia pensar que no meio da missa, eu fosse levantar a minha mão de batina e tudo, e aceitar Jesus, como meu salvador e meu senhor, aleluia. Mas, como eu já disse aqui uma vez, eu deixei aquele crente da roça, aquele irmãozinho humilde, mas cheio do Espírito Santo. Eu deixei que ele pregasse na missa, porque eu não sabia que crente é perigoso, viu? Fala para quem está do seu lado assim, você é uma benção, mas é um perigo, ai. Apodendo o nome de Jesus no sangue de Jesus. Irmãos, e olha, 25 anos eu estou fazendo bodas de prata, de conversão, já passei luta, já malhei o trigo na eira, ao invés de ser no lagar, mas assim, a gente vai aprendendo. E eu vou falar a verdade, quando a gente larga a batina, os primeiros dias são terríveis. que os católicos, logo eu deixei a batina, os católicos com raiva, e os crentes desconfiados, será que esse padre converteu mesmo? Uma luta, mas, aquele irmão que falou de Jesus para mim, não me abandonou, me visitava, levava cesta à base, porque agora, quando era padre lá na igreja católica, eu tinha a tabela dos preços, batizados, batismo, tantos reais, crisma, tantos reais, casamento, tantos reais, missa para difunto, tantos reais, missa para as almas do purgatório, irmão, e depois que eu me tornei crente, tudo é de graça, batiza de graça, casa de graça, não ganha nada, uai, então irmãos, no começo é difícil, aí os irmãos, eu vou falar para os irmãos, bom dia, e eu tenho 25 anos, já cortei o Rondônia, Cacual, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Presidente Mestre, Jaru, Jauru, Ariquemes, Jiparaná, já cortei, agora cortei o Ceará, irmãos, eu tive agora, rodando no sertão, do Ceará, hoje pode me perguntar, quantos quilômetros de Fortaleza, a Quixeramubim, Quixadá, lá na Juazeiro do Norte, Crato, Pena Forte, se tem algum cearense aqui, levante a mão, diga amém, preguei lá em Sobral, Mucambo, Salitre, Graça, teve um lugar que um padre, de 73 anos de idade, foi lá, quando ele veio à frente, aceitando Jesus, ele falou, é a primeira vez, que eu entro, uma igreja, Assembleia de Deus, e hoje, eu estou aceitando Jesus, irmãos, e teve lugar, que eu fui pregar, que apareceu cobra, na hora do culto, é cobra mesmo, eu falei, gente, pediu um menino, levanta meu filho, viu o sapato do menino, era grande, em Betânia de Itapipoca, uma multidão, quase mil pessoas, o culto, teve que ser do lado de fora, da igreja, uma mulher manifestou, manifestou-se endemoniada, aí, o senhor teve misericórdia, ela foi liberta, mas, aparece uma cobra, eu falei, irmão, mata essa cobra, o irmão pisou, esmagou, depois o pessoal ficou, fala lá, o diabo saiu da mulher, virou a cobra, o padre, viu a cobra, mata a cobra, mas, na verdade, sabe o que era? Porque o pastor ali, não tinha capinado, em volta da igreja, tinha que ter capinado, a cobra estava por ali mesmo, e era uma cobra perigosíssima, a gente tem que cuidar mais, da igreja, do templo, mas, graças a Deus, irmãos, vou falar uma coisa, um dia, eu, eu, eu larguei de ser padre, eu não sou, eu não sou sustentado, com salário de igreja, eu vivo pela fé mesmo, apodendo o nome de Jesus, ou até o carro, meu carro, foi o pastor Ábio, o pastor Samuel, o bispo Manuel Ferreira, que me doaram o carro, o dia que eu orei, eu falei, senhor, eu preciso consertar, meu carro velho, eu falei, senhor, eu vou na igreja, amanhã, toca lá na igreja, para me dar uma oferta, de uns dois mil reais, senhor, para me consertar, meu carro, aí eu fui orar, na casa de uma irmã, a irmã começou a orar, ela entortava, todinha, eu não entendi muito, que jeito da irmã, era meio diferente, para mim, mas eu sei que, ela falou assim, meu servo, eu te tirei, da grande Babilônia, para pregar a minha palavra, como ela é, ela falou, não te preocupes, em consertar esse teu carro, eis que nestas próximas horas, eu te darei um carro zero, para fazer minha obra, aí eu falei assim, meu Deus, mas eu estava ali no Braz, não, eu estava lá na, há um lugar chamado, Jardim Piratini, de Osasco, falei, para onde eu irei, senhor? aí eu pego, a minha malinha de CDs, confiando no CD, aí eu saio andando, na rua Celso Garcia, aí eu vi lá, Assembleia de Deus Madureira, e estou vendo muita gente, aí eu entrei, ajoelhei, senhor, toca, eu esqueci, que a irmã tinha falado, que eu ia ganhar um carro zero, aí eu estou assim, senhor, toca no pastor, para me dar uns mil, e eu vender uns mil de CD, e a minha esposa comigo, eu, mas a Maria, eu já não, eu estava conversando com ela, a Maria ficou lá em casa, mas, eu estive aqui domingo, voltei lá em casa, voltei agora, de noite, nós estávamos dormindo, num chão, num colchonete, vários dias, para economizar, para juntar o dinheiro, para consertar, comprar o kit de embreagem, e o motor estava vazando, em cima e embaixo, e ali, o pastor Abner, o pastor Samuel, estava lá, mas o pastor Abner, que me conheceu, e falou com ele, aí ele falou, o pastor, o senhor é o padre, que se converteu lá em Minas, foi, sou eu mesmo, ele falou, vem cá, você tem 10 minutos, me deu 10 minutos, aí o bispo Manoel Ferreira, falou, se te deram 10 minutos, não passe de 10, aí eu falei, 9, aí ele me deu, mais 10, eu falei, mais 10, depois mais 10, eu fico agofando, 40 minutos, quando terminou, ele me perguntou, você está precisando, de alguma coisa padre, eu falei, não, graças a Deus, está tudo em paz, ele falou, e o seu carro, o carro está ruim, precisa consertar, ali, consertar o, como é que é, o kit de embreagem, aí ele falou, gente, vamos levantar uma oferta, aqui, para o pastor consertar, então, o carro, aí eu lembro, que o pastor Samuel, falou, não pai, nós somos da Assembleia de Deus, Madureira, somos uma igreja, de oração, e de ação, nós temos, nós temos amor, e temos atitude, vamos dar um carro, zero, para ele aqui, agora pai, e aí, o pastor Samuel, falou, pai, eu vou dar, três mil, aí botou os três, botou, botou lá na mesa, aí o pastor Abel, ele falou, então também vou dar dois, só isso é o cinco, depois mais onze irmãos, botaram mil, estava lá, bit and cool, não botou mil, a onze, aí entrou mais onze, onze mais cinco, dá quanto? Dezesseis, aí levantou a oferta, lá deu mais seis, mil e setecentos e vinte e cinco, vinte e dois mil e tanto, e eu falei, Jesus, glória a Deus, e aí, aí o outro pastor, deu dois e oitocentos, eu sei que quando juntou, vinte e oito mil, é o meu golzinho abençoado, que, glória a Deus, sabe o nome? E ó, Deus, eu vou lembrar, eu estava vindo para cá, até o, Deus é tão bom, o dinheirinho estava curto, eu falei, tem três pedais, até chegar no Rio, aí, umas pessoas me pediram carona, eu fui dar carona, eu não sabia, aprendi agora, eu fui dar carona, eles moravam lá, num lugar chamado Areal, aí eu entrei lá, eu não dei carona, atrasou um pouquinho, mas, saí fora do último pedaço, eu não economizei oito reais ainda, entendeu? irmãos, mas ó, Jesus é tão bom, é tão misericordioso, sabe? Então, eu vivo, estou fazendo, hoje, eu quero agradecer aqui, ó, meus vinte e cinco, não, meus cinquenta e quatro anos de idade, e vinte e cinco anos de crente, pregando, procurando levar a mensagem, e ó, eu falo, Deus é fiel, que Ele cuida da gente mesmo, um dia, eu estava lá no Rondônia, lá em Porto Velho, falei, Senhor, meia noite, eu fui para, pedindo a Deus, um dinheiro, Senhor, falta ainda, uns trezentos e pouco, para me ir lá para Roraima, Deus tinha mandado eu ir para Roraima, na Boa Vista, Senhor, como é que eu faço? Falta trezentos, Senhor, e eu orando, aí resolvi ir almoçar, eu estava em jejum, Senhor, está faltando trezentos, mas eu vou almoçar, que eu não aguento, aí quando eu vou almoçar, quem é que eu vejo ali almoçando? Lá no Rondônia, em Porto Velho, o pastor Abner almoçando ali, quando eu vi o pastor Abner ali, eu falei, ah, meu problema já foi resolvido, porque quem tem padrinho, não pede no maior pagão, não, irmão, quem encontra um bispo, claro, fica seguro, irmão, e ali, o pastor Abner, mas estava o irmão dele, o pastor Samuel, ele falou assim, ó, então você vai, você vai, você vai lá, você faz favor de falar, dá uma hora, duas horas de estudo, lá na Boa Vista para mim, e eu não falei com ele assim, efetivamente, que eu estava precisando de trezentos e pouco, e eu fiquei assim, vontade, para me segurar é difícil, viu, mas o Espírito Santo me segurou, aí eu despedi do pastor Samuel, aí, no, que eu despedi do pastor Abner, o pastor Abner falou, vai, vai em paz, pastor, faz a obra, aí eu fiquei assim, no, que eu estava saindo, ele me falou, pastor, faz favor, aí me entregou um pacotinho de nota, tudo de cem, eu falei, glória a Deus, então, então eu quero assim, eu quero, hoje eu estou agradecendo o aniversário aqui, de vinte e cinco anos de crente, irmãos, então Jesus, a gente passa a prova, mas é que, na hora que eu estava vindo para cá, ali, passando por areal, Pedro Rio, né, a gente, por ali você passa, evita o pedágio, viu, aprendi hoje, agora, o Espírito Santo, mandou eu ler, o Espírito Santo, mandou eu ler, só um versículo aqui hoje, é Juízes, capítulo seis, verso onze, o Espírito Santo, mandou eu ler essa palavra, no meio da estrada, o Senhor falou, ao chegar lá, leia para o meu povo, eu estava saindo de casa, pensando em ler, pregar Deuteronômio seis, a poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus, então, Deus falou comigo, não, leia lá Deuteronômio, não, Juízes seis, verso onze, está escrito assim, ó, então, o anjo do Senhor, veio, e assentou-se, debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita, e Gideão, seu filho, estava fazendo o que? Malhando o trigo, onde? No lagar, para o salvado, os midianitas, Deus mandou ler, essa palavra aqui, o Senhor falou, fala para os meus filhos, meu povo, que o normal, é malhar o trigo, é, é na eira, não é verdade? mas, Deus escolheu Gideão, porque ele estava malhando o trigo, no lagar, o lugar que Deus queria, era ali, era mais escondido, vocês sabem, que a eira, quem já viu, como é que, colhe o café, como é que seca o café, no terreiro, ali na terra, no barro, ali, já, o lagar, não é na terra, é mais cercado, mais escondido, não é a área mais rochosa, e quando a Bíblia fala de rocha, de pedra, nós nos remontamos, a primeira Pedro 2, verso 4, que Jesus é a pedra, é a rocha, então, muitas vezes, a gente está malhando, a gente está lutando, a gente está alcançando, bênção de Deus, mas, o inimigo, os medianitas, estão roubando, estão roubando, estão roubando, que a gente está malhando o trigo, na eira, ali, então, a gente tem que estar escondido, em Cristo, as nossas bênçãos, estão escondidas, em Cristo, fala para quem está do seu lado, malhe o seu trigo, no lagar, fala assim, Deus quer uma nova posição, uma nova atitude, um novo caminho, tem algo que a gente, Deus está querendo, fazer a gente mudar, porque o inimigo ataca, mas, só que ali, não teve jeito de atacar, porque Gideão, o trigo, estava protegido, certamente, chegou em casa, falou, papai, mamãe, aqui, ó, trigo, no lagar, ali, era onde, as pessoas, produziam vinho, as uvas, eram, ali, para aquele local, certamente, aquele trigo, ficou com um cheirinho, melhor, fala para quem, está do seu lado, suas bênçãos, serão melhores, fala assim, mas, mude de lugar, fala assim, saia da eira, e vá para o lagar, eu não vou falar, muita coisa, não, que eu tenho, mais cinco minutos, ainda, e eu quero orar, aqui agora, pai, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, com perdão, do nosso pecado, vem fortalecer, o pastor Abner, que é o nosso líder, aqui, ó Deus, Senhor da glória, tu chamaste, como chamaste, a Gideão, e Gideão, com tanta humildade, reconheceu, reconheceu quem ele era, ontológica, metafisicamente, ele se colocou, numa posição, como Isaías, no capítulo 6, mas tu chamaste, o comissionaste, e usaste, Senhor, para, liderar, aquela grande, vitória, contra os midianitas, tu levantaste, pastor Abner, Senhor, como um grande, servo, um servo, Deus, valoroso, e assim, também, cada pastor, cada irmão, cada irmã, aqui, envia teus anjos, poderosos, nos ajudarem, como mandaste, um anjo, que Gideão, estava no lagar, tu mandaste, um anjo, ali, ó Deus, onde ele estava, porque ele estava, obedecendo, a direção, dos céus, nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que todos, os principados, e potestades, das trevas, os valentes, os dominadores, deste mundo, tenebroso, as hostes, infernais, da maldade, e toda a casta, de midianitas, de espíritos, das trevas, contra nós, contra a tua igreja, contra o bispo, Anel Ferreira, e toda a família, dos teus servos, e contra nós, e nossos familiares, sejam amarrados, e lançados, nas profundezas, do abismo, ou onde o Senhor, determinar, em nome de Jesus, amém, irmãos, eu vou dizer, para os irmãos, eu nasci, em Rio Pomba, perto de fora, em casa, minha família, católica, eu fui ser padre, que eu queria, desde menino, eu falava, oh mãe, eu quero ser padre, para ajudar os pobres, e ajudar os jovens, a tirá-los, das drogas, estudei, em Caratinga, fui ordenado, padre, em 1982, fui ser padre, lá na Diocese, de Valadares, mas, aquele dia, encontrei, aquele irmão, e ele foi lá, levar, a mensagem, me mostrar, que eu estava, eu estava, no lugar errado, eu não estava, nem na eira, eu estava, pior ainda, eu estava, perdido, ele foi lá, na missa, e pregou, e conhecereis, a verdade, e, e, olha irmãos, eu fiz uma lista, das 40 mentiras, que eu ensinava, na missa, a primeira mentira, que eu ensinava, era sobre, eu aprendi, no estudo, para ser padre, eu fiz um curso, de só, teoriologia, aquilo que a gente, nas matérias, do seminário, a gente estuda, eu estudei, no curso, de, só, teoriologia, eu aprendi, que salvação, é pelas obras, mas a bíblia, diz que salvação, é pela graça, por meio da fé, né, e dia 31, aniversário, da reforma, protestante, Lutero, os cinco postulados, da reforma, nós vamos meditar, dia 31, diga comigo assim, sobre a salvação, diga comigo, Sola Grácia, Sola Grácia, salvação, é só pela graça, Sola Fide, Sola Fide, é só pela fé, diga, Solus Christus, é só Jesus Cristo, que é o mediador, que é o salvador, diga também assim, Sola Scriptura, é só a bíblia, que é a nossa única regra, de fé e prática, de fé e de atitudes, e diga, Soli Deo Glória, a glória, é só para Deus mesmo, irmãos, mas eu aprendi, a soteriologia, tudo errado, que hoje eu sei, que salvação, é pela graça, uai, mediante a fé, em Jesus, sobre, eclesiologia, eu aprendi também, tudo errado, eu aprendi, eu falava na missa assim, aliás, os padres, sempre falavam assim, ex, eclésia, católica, romana, nula salos, fora da igreja, católica, romana, ninguém se salva, e é a religião, que salva? É batismo, que salva? São as obras, que salva? Então, meus irmãos, não é a religião, é só, diga comigo, só Jesus, é o caminho, é o mediador, é o mediador, irmão, Jesus é o único, diga comigo assim, o ministério madureira, foi levantado na terra, para mostrar para esta nação, e para todo mundo, que a essência do cristianismo, é a relação direta, imediata, e permanente, do homem com Deus, através de Jesus Cristo, o qual nos fez, sacerdotes, para oferecermos a Deus, sacrifícios espirituais, de louvor e adoração a Deus, quem concorda, diga aleluia, irmãos, a essência do cristianismo, é este relacionamento direto, com Deus, eu quando era padre, eu ensinava, que entre Deus e os homens, tinha Maria, os santos, até para, até para confessar os pecados, as pessoas, para ter o perdão dos pecados, vinham ajoelhar nos meus pés, o padre, me perdoa meus pecados, e eu falava, ego, te absolvo, a pecado é tua, e não me ne patris, et filhos, et espírito sangue, eu dava o perdão, o dia que eu estava bravo, não perdoava, não negava o perdão, porque eu aprendi, na ex homologese, eu aprendi, na teologia, na ramartologia, eu aprendi, que só o padre, tem poder, na terra, para perdoar, os pecados, da humanidade, ou negar, o perdão, depois, eu aprendi, tudo errado, eu vi na bíblia, em primeira João, capítulo 1, primeira João 2, eu vi na escritura, sagrada, que não é o padre, não é o pastor, também, que tira pecado, de ninguém, é o sangue, de Jesus Cristo, seu filho, que nos purifica, de todo pecado, irmãos, assim, eu aprendi, errado, sobre salvação, aprendi, errado, aprendi, errado, sobre a pessoa, de Cristo, a missão, de Cristo, a doutrina, de Cristo, aprendi, tudo errado, sobre a, a escatologia, nesse misericórdia, Jesus, sangue de Jesus, tem poder, eu ensinava, na missa, gente, vocês vão morrer, sua alma, vai para o fogo, do purgatório, todo mundo, me dava o dinheiro, aliás, a maior fonte, de renda, era as missas, para as almas, do purgatório, depois de crente, eu vi na bíblia, que não existe, purgatório, nem reencarnação, Hebreus 9, 27, ao homem, está ordenado, morrer, uma só vez, a seguir, se manifesta, juízo de Deus, irmãos, então, fui aprendendo isso, eu dava a hóstia, o vinho, eu bebia sozinho, na hora da missa, eu não dava o vinho para o povo, hoje eu não vou explicar, porque já, terminou, um minuto para terminar meu tempo, mas no outro dia eu vou explicar, por que que a hóstia é redonda, os fundamentos da Síria, da Babilônia, no Egito, havia o culto ao Deus Sol, o biscoito sagrado, quando as pessoas comiam, aquele biscoito sagrado, elas falavam, que estavam comendo, a carne de Osíris, o Deus Sol, então, transsubstanciação, fundamentos, extra bíblicos, até, contra a escritura sagrada, isso tudo, eu tive que absorver, mas irmãos, porque a diferença, qual a diferença, do padre, para o pastor, tudo que o pastor ensina, ele segue a, a Bíblia, tudo que o crente ensina, aprende, em matéria de fé e de moral, de fide et moralis, a única base do crente, é a Bíblia, agora o padre, segue a Bíblia, segue a tradição da igreja, e o magistério da igreja, Roma locuta a causa finita, Roma falou, está falado, as vezes eu falava na missa, que Maria não morreu, era, foi assunto ao céu, de corpo e alma, depois eu vi na Bíblia, em João 3,13, que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele, que de lá desceu, a saber o filho do homem, que está no céu, muita coisa, eu rezava uma reza, Ave Maria, o anjo Gabriel, não falou Ave Maria, porque no grego, Coenê, eu sou professor, pela misericórdia de Deus, eu sou professor, de latim, de grego, mas o crente, que foi lá na missa, não sabia grego, e latim, mas ele era cheio, de Espírito Santo, mas no grego, o anjo Gabriel, chegou e falou, Haire Miriam, que caritomene, salve Miriam, nunca o anjo, ia falar Ave, Ave, Cheza, Moritura e Tessaluta, salve Ave, Cheza, era a saudação, de políticos, dos romanos, quando o imperador, passava, o anjo, não ia falar, Ave Maria, nunca, ele falou, Haire Miriam, salve Miriam, que caritomene, cari, caris, carismática, caris em grego, é favor, menina, mulher, menina, favorecida, fala para quem, está desse lado, nesta noite, o favor de Deus, está estendido, sobre sua vida, vai malhar, o trigo, no lagar, irmãos, muda de lugar, muda alguma coisa, na sua vida, que vai mudar, os resultados, também, vai, então, meus irmãos, depois, outro dia, eu volto cá, porque Roma, não foi feito, num dia só, então, vocês já sabem, o crente, que foi lá, aliás, eu não vou contar, tudo não, porque eu tenho um CD, que eu gravei, amarelinho, aqui, conta a diferença, do padre, para o pastor, as 40 mentiras, que eu ensinava, antigamente, está no CD, que eu tenho um CD, das músicas, do testemunho, e tem esse, que é da diferença, do padre, para o pastor, as doutrinas, que eu ensinava, mas irmãos, olha, eu só quero dizer, para a igreja, há 25 anos, atrás, quando aquele irmão, chegou ali, olha, com a Bíblia, velha, da capa, meio rasgada, de tanto pregar, nas roças, eu nunca, ia pensar, que ia, que eu ia parar, que eu ia ter, essa mudança, poder, no nome de Jesus, no sangue de Jesus, mas, ele falou de Jesus, quando ele perguntou, quem quer aceitar Jesus, aqui nessa missa, como seu salvador e senhor, fica em pé, levante a mão, muita gente chorando, na missa, se levantou, e eu que era o padre, o Espírito Santo, me tocou, quando eu vi, irmãos, eu dei um pulo, levantei as mãos, de batina, e tudo, aceitando a Jesus, ali, como meu salvador e senhor, glória a Deus, aleluias, aleluias e aleluias, glória a Jesus, glória a Jesus, essas palmas, são para o rei dos reis, único salvador e senhor, da igreja de Madureira, da igreja do senhor Jesus, que está aí no Brasil, então, irmãos, irmãos, acabou então, não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais nada, a presença de Deus, ao chegar aqui, diga aleluia, irmãos, glória a Deus, estou muito feliz, de estar aqui hoje, meu nome todo é, pastor Nivaldo Lisboa Soares, durante muitos anos, eu fui padre, eu era padre da igreja católica apostólica romana, em uma cidade de Minas Gerais, em uma diocese, onde eu fiquei encardinado, por vários anos, chamada governador Valadares, quem já ouviu falar em governador Valadares, diga amém, lá em governador Valadares, eu era padre, na ilha dos Araújos, um bairro mais elitista da cidade, e o bispo, também me entregou um documento, que se chama, provisão paroquial, eu me tornei paroco, e eu brinquei com aquele irmão, eu falei, irmão, vai lá assistir a minha missa, irmãos, eu nunca pensei que ele fosse, mas ele jejuou, ele orou, e domingo ele compareceu, domingo, de manhã, ele passou na igrejinha dele, e falou, irmãos, orem por mim, que eu estou indo para a missa hoje, aí os irmãos falaram, o senhor está indo para a missa, e ele falou, o padre me convidou, e eu vou, irmãos, daqui a pouco eu quero contar, mas antes eu vou ler a palavra, eu quero contar o que ele falou lá na missa, mas eu confio, a poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus, foi há 25 anos atrás, numa noite igual a esta, mas era noite de domingo, eu estava celebrando a missa, quando um crente, um irmãozinho muito simples, muito humilde, um plantador de café, lá do Caparaó, do Jiquitibá, do perto do Pico da Bandeira, um irmão, que eu encontrei, numa oficina mecânica, o dia que meu carro quebrou, a poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus mesmo, de uma outra paróquia também, trabalhei na ilha, e depois, a minha segunda paróquia, a paróquia do Divino Espírito Santo, e foi ali que Jesus me salvou, e me tirou da batina, irmãos, eu estou completando, meu aniversário, nasci dia 12 de outubro, de 1957, então eu tenho, 54 anos de idade, mas como é festa da igreja, essa maravilha, nesta noite, o poder e a graça de Deus, eu quero agradecer a Deus também, eu estou completando agora, essa semana, 25 anos de crente, e a graça de Deus,